Não, não, parece mesmo. Mas, 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 vem aca, vem, vem, vem praca, vem praca, vem praca, vai, vai pra la, vai, vem, pah, fica ai, vem praca, vem praca. Vamos ver o Alessandro aqui com carneira do baú que vai ganhar, mas, 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 mas vamos ver o que o Alessandro aqui vai mostrar de, Pernambuco, vamos ver aqui o carnê, o carnê, o carnê, o carnê que contém o, o carnê, você acaba de ganhar um micro lavador no valor de 7 reais. Vamos, vamos ao, ok, ok, ok.